Olá, amigos do canal Instapátria, aqui me fala, é Alan Frutuoso. Começou o conflito na Ucrânia, né? Temos aqui informações que aconteceram hoje, dia 17, pela manhã, né? Dia 17 de fevereiro de 2022. Temos informações vindas direto da Ucrânia. Começou o ataque em Donbass. Donbass é uma região atingida já por um conflito desde 2014, porém, havia um cessar-fogo desde 2020. Pessoal, esse tipo de vídeo aqui, o YouTube, ele costuma desmonetizar, ele costuma não mostrar esse tipo de vídeo. Então, a colaboração de vocês aí, deixando o gostei, compartilhando, ajuda muito a gente manter, conseguir trazer as informações. E quem puder colaborar também com o nosso Pix, aí, ajuda muito o nosso trabalho, esse tipo de conteúdo, considerado conteúdo sensível, pelo YouTube. Mas vamos lá. E outra coisa, as imagens dos ataques em si, eu vou colocar no meu Instagram, tá? Arroba Alan Frutuoso, do jeito que tá aí na tela, porque tem algumas imagens que não podem ser compartilhadas aqui. Mas dá pra ver aí, nessa foto, né? A escola bombardeada hoje pela manhã, aqui no Brasil, lá já era parte da tarde, e foi um jardim de infância, né? Foi bombardeado. Muita guerra de informação. Então, vamos lá. Primeira notícia que chegou aqui pra gente, né? Região de Donbass, que estava sob controle de milícias separatistas pró-Rússia. Então, vamos lá, pessoal. Só pra vocês entenderem o conflito que tá acontecendo nesse exato momento. Naquela região de Donbass, ali, é uma região do qual separatistas, né? Que não querem fazer parte da Ucrânia, desde que a Ucrânia se distanciou da Rússia e se aproximou do Ocidente, começou um conflito nessa região. Inclusive, há mercenários russos, né? Há, inclusive, tropas não identificadas, sem identificação, que transitam naquela região. Armamento que foi fornecido pela Rússia para essas pessoas que não querem fazer parte da Ucrânia ocidental, vamos colocar, ocidentalizada, pra que eles possam ter uma sua independência ou depois uma possível anexação, como foi a Crimeia. Esse conflito acontece desde 2014, depois que ucranizaram lá. Teve o Maidan, né? Tem um documentário na Netflix aí que mostra muito bem como aconteceu isso. Se chama Winterfire. Assistam, vocês entenderam o que aconteceu em 2014. O presidente pró-Rússia, ele sai da Ucrânia e vai pedir asilo na Rússia. E daí, desde então, vocês já sabem a história, a Ucrânia passa a ser um palco de corrupção ali para o governo Biden, Hunter Biden trabalhou numa petroleira, numa empresa de gás daquela região. Por isso, o interesse muito grande de Joe Biden nessa guerra, né? E vamos lá. Isso aí dá pra gente entender um pouquinho o cenário. Então, desde aquele tempo, desde 2014, havia um conflito ali naquela região de Donbass. E esse conflito teve um cessar-fogo em 2020. E agora, o próprio ministro de Relações Exteriores da Ucrânia acusa a Rússia de ter violado o Tratado de Minsk. O Tratado de Minsk é muito antigo, já desde o fim da União Soviética. E é aquele tratado que diz que a Rússia não atacaria, não invadiria a Ucrânia, né? Que naquela época eles devolveram as suas bombas nucleares. Primeiro, as bombas da União Soviética, mas que estavam no território ucraniano, que fazia parte da União Soviética. E agora, pela nossa manhã, essa região voltou a ser palco de conflitos. Eu coloquei lá no Instagram, né? Os Bombardês. Essa escola ficou completamente afetada. Duas mulheres ficaram feridas, mas não há nenhum morto. Então dá pra ver aí as crateras de bombas no quintal da escola de jardim de infância. Só que, inicialmente, a imprensa estatal russa começou a noticiar que a Ucrânia atacou essa posição dos separatistas para o russo. Então, a primeira notícia que chegou pra gente é que a Ucrânia atacou primeiro. Vamos lembrar aqui que o Putin disse que só atacaria caso a Ucrânia atacasse primeiro. Então, podemos estar assistindo aqui muito bem, né? Um falso flag. Uma operação de falsa bandeira. Muito provavelmente, isso pode estar acontecendo nesse exato momento. Por quê? Porque a Rússia, a embaixada da Rússia na Ucrânia, nesse exato momento, queima documentos. Como é que nós podemos ter certeza disso? Com essas imagens aqui, né? Que mostram fumaça saindo da embaixada da Rússia na Ucrânia. E aí, ó, O que é o rússia? O que é o rússia? Bom, como é que ficou? Eu com as documentos. Eu com as dicas. Os dimentes, como o general Kuznecón na toda a rua. E até os papéis não viam. Eu também viam ver a última vez naquela época. Eu viam ver essa imagem na 2014. Então, eu viam vermelhas de白ão e vim. E aí, nós vamos vermelhas. Então isso acontece nesse exato momento, há esse bombardeio, então o que se espera é uma retaliação russa a esse suposto ataque ucraniano. Porém, as apurações da imprensa lá em Donbass mostram que essa escola ficaria do lado controlado pelo exército ucraniano, então não teria sentido a Ucrânia atacar a própria região controlada pelo Ucrânia. Então isso seria um ataque de separatistas pró-russo, há algumas imagens que estão sendo compartilhados aí da distância da artilharia, da bateria de artilharia até o alvo, e isso demonstraria ali que teria sido um ataque de pró-russos contra uma posição ucraniana. Vamos ter cautela nesse exato momento, o fato é que o conflito de fato começou. O presidente da Ucrânia, o Zelensky, ele afirmou, inclusive colocou aí no seu Instagram, na imagem dele, no mar, mostrando que ali é uma posição que também há um conflito bélico naquela região e de que ele disse que a decisão da Ucrânia de ir atrás da segurança da OTAN continua mantida. Vamos lembrar aqui que essa busca da Ucrânia em entrar para a OTAN é considerado por Vladimir Putin como um ataque à Rússia, como uma violação da segurança russa, já que a Ucrânia está na fronteira com a Rússia. E a entrada da Ucrânia para a OTAN permitiria que tropas americanas, bateria de mísseis ali, escudo de mísseis e tudo mais, pudessem ser instalados naquela região e isso muito provavelmente causaria aí uma reação russa. Então, se a Ucrânia, se o Zelensky não mudou de ideia, nada mudou diante de tantas negociações, diante do mesão lá com o Macron, da visita do Shouz e tudo mais, o Shouz, primeiro índice da Alemanha, nós, naturalmente, caminhamos para o conflito. E aquele sinal fornecido pela embaixada ucraniana demonstra aí que realmente o caldo entornou. Você só queima documentos quando você está, de fato, deixando aquele país. Muito se fala, ah, quando não queima, tritura, né? Por que não tritura o documento? Na verdade, se você assiste a um filme chamado Argo, com Ben Affleck, que mostra o ataque à embaixada americana no Irã. Lá, inclusive, teve um ataque surreal das forças revolucionárias iranianas. Eles não esperavam que as forças revolucionárias atacassem aquela embaixada americana. E não deu tempo de queimar os documentos e eles trituram documentos. E aí mostra no filme que eles contrataram vários adolescentes, vários crianças, para poder juntar os papeizinhos, fazer um verdadeiro quebra-cabeça, e descobrir o nome das pessoas que colaboravam com o rei do Irã, com o antigo regime, e foram atrás desse pessoal. Então era uma luta contra o tempo, para uma turma de diplomatas americanos saírem do Irã. É um filme muito interessante, vale a pena para quem gosta desses assuntos diplomáticos. filme Argo, e ali é a aulinha, a escola que mostra porque você não tritura documentos. Você os queima, porque queimando não tem como fazer essa restituição. Então demonstraria que, de fato, a coisa lá foi para o brejo, lá na Ucrânia, e teremos um conflito. E agora vamos aguardar, porque a narrativa na Rússia é de que a Ucrânia atacou. A narrativa na Ucrânia é de que pró-russos, milícias pró-russas, atacaram uma escola em posição ucraniana. Então é aquela, na guerra, a primeira que morre é a verdade. Então o que nós precisamos nesse momento é analisar o que está de fato acontecendo. Mas se a narrativa da imprensa estatal, vamos lembrar que a estatal russa, está dizendo que a Ucrânia atacou, isso justificaria, no imaginário popular, um ataque russo, um ataque de retaliação, uma suposta retaliação, à Kiev, a capital da Ucrânia. A situação é que, de fato, esse conflito está longe de terminar. E hoje teve um grande start com um bombardeio de larga escala, como foi falado pelo ministro, assumido pelo ministro de Relações Exteriores da Ucrânia. Então, pessoal, a guerra começou. Não sabemos como ela terminará. Quer ver as imagens, né? Pessoal, não posso publicar aqui no YouTube as imagens do conflito em si. Está lá no Instagram. Siga lá, Alan Frutuoso. Deixe o seu gostei no vídeo. Compartilhe esse vídeo. Esse tipo de material costuma ser muito escondido aqui no YouTube. Então dá a força aí pra gente. Tá bom, pessoal? Forte abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho